Salve Terráqueos, aqui é vídeo novo, olha, antes de começar o vídeo, recadinho aqui pra vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, chega aqui, baixem aqui, se inscreve nesse vídeo, se você gostar, dá aquele like, né, pá, não dá dislike, porque dislike é coisa ruim e, entendeu, né, e é isso aí, vamos para o vídeo novo! Era pra ter uma vinheta legal. Então, Terráqueos, o tema do vídeo de hoje é sobre vida universitária! Esse vídeo é pra você que sonha em entrar em uma universidade, assim como eu sonhava. Isso mesmo que você viu, que sonhava. Sonhava do véio não sonhar mais, porque... Eu consegui a minha vaga! Então, basicamente, hoje eu sou universitário, né, eu tô indo agora pro meu segundo período, e é engraçado porque é a forma como você pensava que ia ser a faculdade, A forma como você pensava, caraca véio, como que seria quando eu entrasse na faculdade, o que eu ia fazer e tal, e quando você se depara com a realidade que eu acredito que pra maioria das pessoas é a mesma. Porque você pensa, mano, não era isso que eu pensava, eu vou falar basicamente algumas expectativas que normalmente que a grande massa tem, e normalmente a realidade, que é a realidade do que acontece de verdade em uma universidade. Passe todas essas xerox no cartão de crédito. Ô moço, isso aqui dá quantas xerox? Professor, eu fiz todos os exercícios que a senhora pediu, eu li também vários livros que a senhora também havia pedido, Deixei tudo em dia, todos os meus trabalhos atrasados, entendeu? Porque eu nunca atrasei nenhum trabalho, né? Eu fiz também aquela tese do seu doutorado, professora, tá lá em casa, esses aqui são os livros que eu acabei de ler, eu li de ontem pra hoje, né? Porque eu tenho uma vida bem tranquila, uma vida social, então tem muito tempo pra eu ler todos esses livros. Como assim, gente? Tem xerox? Ninguém me avisou nada, eu não tirei. Porra, tem xerox, meu Deus! Eu não aguento mais essa vida. Fala mano, se eu quero sair, cara, você fala sair pra um lugar cheio de pessoas bonitas, cheio de muita festa, muita cachaça, muita bebida, muito dinheiro, vida social? É claro que eu vou, cara, eu vou, acabei de comprar um camaro, porque é a minha condução, porque essa é a vida de um universitário. Agora eu encontro com vocês, falou, tchau, tchau! Xerox! 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 Vou tirar uma xerox, eu tenho que tirar uma xerox, eu tenho que tirar mais uma xerox, 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 eu não tenho mais dinheiro porque meu dinheiro é pra xerox, xerox! Então gente, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, pra quem ainda não entrou na universidade, cara, só vai, mano, é uma experiência massa, é uma experiência, bicho, acho muito louco. Pra quem já está se formando, é isso aí, pra quem... desculpa. E é isso aí, gente, falou até o próximo vídeo, é noite! O que é isso?